Fala pessoal, eu sou o Moreira e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês quais os jogadores mais valiosos da Copa do Mundo. Mas antes pessoal, eu peço para que vocês se inscrevam no meu canal e curtam esse vídeo. Pessoal, eu destaco o seguinte, em relação ao valor de um jogador de mercado, nós temos que levar em consideração principalmente a idade. Porque quanto mais jovem, mais valioso, porque ele ainda vai desenvolver por muito tempo o futebol. Quanto mais velho, como Messi e Cristiano Ronaldo, aí menor o valor do mercado. Então, se vocês esperam ver Messi e Cristiano Ronaldo aqui, vocês já esqueçam. Então vamos lá pessoal, em décimo lugar nós temos o Gavi, jogador do Barcelona e da Espanha, no valor de 90 milhões de euros. Em nono lugar nós temos o Saka, do Arsenal, inglês, também de 90 milhões. Em oitavo lugar nós temos o Harry Kane, do Tottenham, no valor de 90 milhões. O Harry Kane nem é tão jovem assim, mas ele aparece no oitavo lugar. Em sétimo, outro jovem espanhol, Pedro do Barcelona, de 100 milhões. Em sexto lugar nós temos um uruguaio, o Federico Valverde do Real Madrid, no valor também de 100 milhões. Em quinto lugar nós temos o Musiala, um alemão do Bayern de Munique, no valor de 100 milhões. Em quarto lugar nós temos o Bellingham, o inglês que joga no Borussia Dortmund. Por muito pouco tempo, né pessoal, convenhamos, no valor de 100 milhões. E aí nós temos agora o nosso pódio. Será que o Neymar está? Será que o Vinícius Júnior está? Então vamos ver. Em terceiro lugar nós temos outro inglês, o Foden, da Inglaterra, do Manchester City, 110 milhões. Em segundo lugar nós temos o nosso Vini Malvadeza, no valor de 123 milhões de euros. Em primeiro lugar eu acho que você já imagina quem, né? Será o Haaland? Não pessoal, eu estou falando aqui dos 10 jogadores mais valiosos da Copa do Mundo. O Haaland não joga a Copa. Se ele jogasse com a Noruega, com certeza ele estaria aqui no top 3. Mas ele não joga. Então a primeira posição ficou para, será que é Ney? Não, para Mbappé, o nosso francês do PSG, no valor de 160 milhões de euros. Se vocês gostaram desse vídeo, curtam, comentem e compartilhem. Um forte abraço e até a próxima!